Jeová é o seu cavaleiro, que cabalga pra vencer todos os seus inimigos, nem ti. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Eu não fico feliz de saber. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Não adianta você querer improvisar antes de buscar a base harmônica. Você não consegue acompanhar uma pessoa na sua igreja, não. Então não é o momento. É, porque improvisar não é importante, é muito importante. Saber escalas é muito importante. Estudar a pentatônica, tem isso no canal aí, é muito importante. Mas o importante também é você conseguir servir bem as pessoas que te contratavam da sua igreja no lugar onde você está trabalhando. Você é um tecladista na igreja, aí a pessoa vai cantar lá. Deus está aqui. Hum? Tudo bem? Tão certo como o ar que eu respiro. Tão certo como o ar que se levou. Tão certo como eu te falo. Tão certo como eu te falo. Não é? Precisa ter você condição de acompanhar bem e fazer umas harmonias mais interessantes. Agora é se você não faz nem isso, cara? Aí não, Ed, eu sou improviso bem, sabe? Eu estou treinando muito modos gregos. Já sei o Jônio em todos os 12 tons. E tocar, cara. Acompanhar uma pessoa. Aí não, mas eu faço. Acompanhar eu faço. Só de piano aqui, ó. Piano com strings. Já não sou o cavaleiro? Vamos lá. Jeová é o seu cavaleiro. É legal tocar assim, para você ver eu tocando assim. Para você ver que não é com você, bicho. É com todo mundo. Hã? Se você tocar, meu... Tá querido? Se você tocar daquele jeito, com o piano, batendo com o string, matando o ritmo, essa cabeça de nota, é claro que fica feio. Agora, quando eu faço a swingada... Tanta coisa legal de fazer, cara, mas você precisa começar a buscar isso aí e ter foco. Porque senão você nunca chega a lugar nenhum porque não sabe onde quer chegar. Você vê um monte de informação de uma vez e fala, meu Deus, eu vou aprender tudo. Não. Não vai. Não, não, não. Não vai. Porque existe um motivo para as escolas terem método. Metodologia de ensino. Existe didática. Existe gente que estudou para ensinar. Né? Eu tenho minha esposa aqui que é pós-graduada em pedagogia. Quantas vezes ela não fala, amor, isso aí não está muito rápido. Não, assim, volta aqui. O aluno não vai entender. Tem que ter metodologia. Ela tem muito curso bom na internet. Curso bom mesmo. Curso excelente. Gringo, brazuca. Tem um monte. Não tem um, não. Tem um monte. Mas você precisa se pegar em uma coisa e fixar. Ah, Ed, você quer dizer que eu quero comprar curso? Não. Ter foco para estudar, cara. Curso não ensina ninguém. Se eu não pegar o curso para estudar... Porque eu tenho de aluno na minha plataforma que comprou o curso e nunca nem abriu. Aí não aprende, neném. Aí não aprende. Foco. Pegue em harmonia primeiro, cara. Quando você estiver bom fazendo, quebrando tudo, aí você mesmo vai falar, cara, quer saber? Eu vou começar a fazer umas frasezinhas, velho. Aqui, ó. Dó com sétimo maior. E nona. Si menor sete. Aqui, ó. Mi menor. Aí a escala de sol. O que escala de sol, Ed? Escala teatônica maior. Isso aí, Ed. Petatônica de mi menor. Coisa incrível, né? Jogar petatônica de mi menor sobre mi menor. Agora, pegar essas frases é mais rápido do que pegar o escopo da harmonia. E lembre que toda regra de harmonia que serve para a harmonia vai servir também para o improviso. Para escalas, modos. Ou seja, estude música com foco. Porque você vai acabar sendo uma dessas muitas pessoas que todo dia está no YouTube vendo um vídeo novo, com o teclado ligado, e não consegue passar para o próximo nível. Toca até legal, já tem um ouvidinho e nunca melhora. Nunca passa para o próximo nível. E nunca sente que o som dele já está... Está mais adulto, sei lá, está mais pro. A pessoa vai fazer ritmo tocando no teclado, você viu isso? A pessoa vai fazer a mão. Não, cara. Precisa começar a estudar a harmonia. Esse mês nós estamos com uma promoção bacana. Quem compra o meu curso de avançado de harmonia, que é o dicionário de acorde, ganha o livro. Porque o livro é pega do básico até intermediário, 230 páginas, gente. Explicando tudo bonitinho ali. Então você ganha o livro para download no celular. E tem nosso curso piano essencial, que é sempre pega do básico até o avançado. É o mais completo do Instituto. Então estude, cara. Estude valendo. A gente vai estar bolando nos próximos dias uns sorteios para a galera que está participando comigo. Vocês estão acompanhando muito. Estou botando um quadro novo no canal. Vocês estão me ajudando muito, participando de tudo. Eu estou fazendo o keyboard cano na igreja, onde eu boto o celular filmando, eu tocando no culto. Para a galera ter ideia, eu criei um quadro chamado Main Stage, onde eu vou ensinar várias coisas sobre Main Stage para a galera que usa Main Stage. Eu já tenho os reviews do Contact. Beve tem review do Contact Livraia do Saulo Rocha. Sample Line. A Mês e Pênus 3. Eu criei o quadro Setup, onde eu ensino um pouco. Setup é ao vivo, né? Eu falo de setup. Eu ensino um pouco sobre o que eu uso no dia a dia. Esses dias eu fiz o que tem na minha mochila. Foi bem legal. A galera está sempre comentando. Eu botei também o quadro Osp Live Session, onde eu gosto de sentar a Deus. E adora comigo, cara. Adora o senhor comigo. Vai lá, comenta. Pega os quadros. Joga na sua linha do tempo do Facebook. Estamos chegando aí já a 20 mil. Acho que já batemos 19. Nosso alvo era 20 mil alunos no canal. Estamos chegando a isso. Estamos chegando a 5 mil na escola. Então, cara. Participa conosco dessa alegria. Vou estar sempre colocando mais conteúdo. Porque uma vez que vocês estão interagindo legal, estou sempre colocando mais conteúdo. Ajude a divulgar esse canal. Porque quem colocou esse canal onde ele está, foi um vocês. Com certeza foi um vocês. Eu vejo vocês na semana que vem. Fiquem com Deus. Boa música. Ah, lembrando, galera. Tem link na descrição do vídeo, galera. Todos os meus cursos, tudo o que a gente faz, a loja, com as camisetas, tudo tem link na descrição. Então, se ficou na dúvida, clica na descrição. Ou vai em edgeraújo.com. E lá tem loja, tem cursos, contatos. O pessoal pede muito. Ed, como é que aumenta o seu grupo do WhatsApp? Vai nos contatos do edgeraújo.com, que lá tem meu grupo do WhatsApp. Tem tudo. Beleza? Boa música. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.